E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou Josias Colella, sou do canal Águia Branca Arquimateira. Eu estou aqui na terceira base, eu trouxe alguma coisinha pra gente estar comendo, de uma arrumadinha, arrumei a mesa, eu coloquei a rede, pra chuva, a corda, qualquer coisa foi o todo, porque hoje é terça-feira, e ontem pra hoje choveu que só. Eu ia fazer uma fogueira aqui, mas tá muito molhado, aí eu vou fazendo um rango, fazer a boia, os outros, se não eu vou fazer o almoço, o cafezinho, eu vou estar fazendo no álcool mesmo. Mas, eu vou estar aí praticando aqui algumas coisas mateiras, eu vou estar usando também a minha binga. Eita, não sabe o que é isso não? Binga? Ah, eu vou te falar o que é. Binga é nada mais a menos do que um isqueiro primitivo. É, ou seja, um isqueiro de pedra e aço, né? Então, depois eu vou estar acendendo fogo com ele também. Mas, enquanto isso, eu já vou estar, né? Fez um pouquinho aqui. Eita, seus meus dias. Vou dar um pausa aqui pra ver pra melhor. Prontinho, né? Aí sim, né? Agora sim, né? Então, aqui tá a minha mesa. Né? E temos... É isso, Josias, né? Nós temos linguiça. Temos também um... Coicinho. Eita, coisa boa, né? Temos uma carne também. Tá isso aí, ó. A mesa. Vou tirar uma foto aqui, vamos ver se vai dar, hein? Opa! Deu sim. É pra fazer a capa do vídeo. Isso, Josias. Tá prendendo a usar o celular, hein? Tá isso aí, tá vendo? Deixa eu mudar um pouquinho aqui a posição. Tá muito molhado. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o chão. Entendeu? Tá muito molhado. Aqui tá, ó. Aqui é o todo, né? A linha tá... Tem a rede, né? E a rede. Temos a rede aqui. Que tem a cordinha já, né? Esticada, né? Ou seja... É só jogar por cima e ficar chover, né? Mas espero que não. Então eu vou estar, né? Já aproveitou pra ganhar tempo, né? Eu vou estar fazendo um cafezinho, né? Aquele cafezinho saboroso, né? Eu vou estar montando ali. Daqui a pouco a gente volta. Beleza? Então é isso aí, galera. Já... Pra arrumar essa... Esse aqui que tá meio... Esse meu... Pau de céu. Porque tá meio torto, né, rapaz? Tá meio torto, né? E aí? Tá aqui o... Tem a rede nele, né? Então pra ganhar tempo... Eu vou estar... Tentando fazer um... Fogueira... Na minha binda, beleza? E coisa que o cafezinho faz aí. Desculpe o barulho, né? Entendeu? Daqui é a perda mal que se trata, né? É isso aqui, ó, né? Isso aqui é a binga. Aqui tá as pedras, né? Umas pedrinhas. E aqui tá o strike, né? Depois que tá fazendo o ninho, né? Aqui no... Tá tudo molhado a folha, né? Vou fazer com... Papel, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tô falando... Esse carbonizado aqui. Esse aqui, ó. Esse tecido aqui. Que eu uso bastante ele. Então vamos lá, Josias. Vamos ganhar tempo, né? Vamos ver se nós conseguimos fazer, né? Bom... A binga... É o isqueiro primitivo. Antigamente... O pessoal usava muito... É isso aqui pra acender... Pra acender charutos, acender cigarro, entendeu? Então como é que funciona, né? Bom... Vamos ver se... Se vai funcionar, né? Porque é assim, né? Quando a gente tá gravando... Vai ser uma coisa, né? Bom... A gente vai pegar, né? Uma pedra aqui, ó. Assim. Tá vendo? E vamos riscar aqui, ó. Pegou, mas apagou. Aí, pegou. Tá vendo? Agora vamos fazer o quê? Vamos escapando aqui. Tá vendo? E vamos, né? Fechar aqui. Apagar, né? Vamos assoprar aqui, né? E tá aí. Certinho. Ô, no Fandinga. Vamos lá. E aí, para ganhar tempo, a cafezinha também está pronta. E vocês viram eu fazendo fogo ali, vendo? Um isqueiro primitivo, com uma binga, né? Agora eu vou estar fazendo aí um arroz, um feijão. Um feijão não, hoje não vai dar feijão não. O tempo está meio fechado e eu vou fazendo algo. Vou fazer um arroz tropeiro. Isso, eu vou pôr um monte de coisa dentro ali. E aí, fazer o bichinho, aí refletar um bifinho e ir para o sacrifício. Eita, é para o sacrifício, né? Na hora de comer, fazer um sacrifício. Eita, Inalto. Você fala aqui, na hora de comer, eita, coisa boa, né? É, eu também, na hora de comer, é para o sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou comer. Tamo junto. Bom, é na hora de fazer, né? Então vamos. Vai lá, vai na mão, né? Eita, coisa boa. Tá a mãozinha aqui, pá? Vai cá, pai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vou colocar ali a panelinha, vai fazendo o arroz tropeiro. Daqui a pouco eu volto. Isso aqui é o tempero, a dona da pensão. Ela faz, põe um monte de cenourinha, alho, cebola, põe um pouco de pimenta, pimenta malagueita. Ela faz um bem bolado. Eu já põe lá fazendo o óleo ali, ó. Fica bem temperadinho, porque aqui já fica bem curtido. Aqui é o arroz. Nesse potinho. Vamos lá usar a minha 2, 2 e 1, né? Vamos lá, vamos lá. É, é isso aí. Vamos adoçar um pouquinho o café, né? Gosto bem doce, né? Eita. 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 Nossa, olha. Eita, está em fumação. Eita. Eita, coisa boa, hein? Tem duas. Uma está mexendo ali, a outra... Nada bom, né? Oh, fez amor, hein? Saúde, servida a vocês. Cafézinho aqui é muito bom, né? Se o sol começar a ficar muito forte, aí eu vou pôr o todo, né? Hoje eu estou de boa, estou de folga, né? Então, aí deu um tempinho, mato. É, porque o guerreiro aqui é... Não pode ficar sem mato, não. Se ficar sem mato, ele pira. É, rapaz. Ô, caba, bom para gostar do mato, viu? Parece mesmo. O que tem no sangue, não adianta, né? Você vem estressado pra caramba no meio do mato, assim, na vida da semana todinha. Aí, quando você vem aqui, você vai fazer uma coisa ou outra, são os passarinhos. Ruim é que está muito perto aqui da autoestrada, né? Mas, também dá para sentir um pouquinho de... O ar puro, né? Porque São Paulo é uma selva de pedra, né? E a poluição é forte. Então, assim, no cantinho, assim, ó. Coisa boa, né? Escutar cigarra cantando, os passarinhos. É isso aí. Então, aqui, esse aqui é o saleiro. Meio sal. Aí, quando a gente quer usar o saleiro pra pôr numa... Uma verdura, numa alface, alguma coisa. Pra pegar o... Aí, você pega e troca aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Aí, você usou. Aí, você tampa de novo, né? É, isso aí. Eu copiei isso aqui do Paulo Momento. Valeu, Paulo Momento. Tamo junto. É isso aí. Agora, um pãozinho com queijo. Tá bom? Vai pela parede. Dá uns balanços, né? A rua já está fazendo. Entendeu? Isso aqui é só pra começar a sofrência. Aí, depois, eu vou ter um bifinho pra fritar. Eu vou fazer outro no álcool, né? Infelizmente, tá muito molhado, né? Mas, tá valendo. Vamos curtir a manta, né? Vamos curtir a manta dele. Tá ganha? Tá ganha? Tá ganha? Tá ganha. Tá ganha? Tá ganha? Tá ganha? Aí! É! É isso aí, galera Tava aproveitando Pra ganhar tempo, né? Porque o vídeo não fica muito grande É muito longo, né? Ele já tá com 15 minutos Quase, né? 15 minutos É um vídeo rápido que eu ia fazer De meia hora no máximo, né? Então eu já quero Estar agradecendo a todos vocês aí, né? Opa! Muito obrigado, né? Por estar curtindo o canal aí Eu agradeço muito, entendeu? Todas as minhas redes sociais Todos O pessoal do grupo Os WhatsApp, né? Eu tenho vários grupos, né? Que eu participo Então eu vou mandar um salve pra todos Porque cada grupo tem 100, 80, entendeu? Então eu vou mandar o nome de todo mundo Não tem como, né? Mas é do coração A pessoa que tá assistindo do outro lado aí Quando eu mando um salve, né? É, tô a todos meus amigos Você faz parte dos meus amigos Então pra você também Do outro lado aí Beleza? Mesmo se você Tá visualizando agora Não faz mal É meu amigo E se se inscrever É melhor ainda, né? Porque toda vez que eu faço um vídeo E você Põe o sininho lá, né? Aí eu faço um vídeo E você é o primeiro A ser notificado, né? Aí é coisa do YouTube, né? Coisa boa, né? Então é isso aí, galera Eu quero também estar É... Mais uma vez, né? É... O meu irmão do WhatsApp Como eu já falei Do Face, né? Eu tenho muitos amigos no Face Todos os meus amigos do Face Também os meus amigos do Instagram, né? É... Eu também tenho a página do Instagram Eu também tenho a página do Face também Eita, Josia Você tem um monte de... É, é por isso que eu falo A minha rede social É tudo, né? E todos os meus amigos E se você está assistindo o vídeo aí Se inscreve no canal aí Beleza? Eu conto com você aí Sabe por quê? Porque é assim Eu aqui, você aí Do outro lado da telinha, né? Qualquer dúvida Você pode deixar o comentário aí embaixo Ô, senhor Josias Eu não entendi isso Ou não entendi aquilo Beleza? Ou senão você fala assim Ô, Josias Faz um vídeo sobre uma coisa Sobre outra, né? Aí você dá a sua opinião, beleza? Assim que possível Eu respondo todos, tá? Às vezes pode demorar um pouquinho Porque é corrido, né? O meu dia é corrido, né? Então é... É que nem diz a história, né? Nós trabalhadores, né? Não tem jeito, né? A gente tem que manter a família, né? Então tem que trabalhar Então enquanto a gente não se aposentar, né? Ou seja, será? Bom, isso é outro caso Então a gente tem que fazer as duas coisas, né? E trabalhar Quando chegar um tempinho E ir pro mato Curtir a mãe natureza, né? Infelizmente a minha terceira base Que eu consegui Fiquei perto de uma autoestrada Vai ter muito barulho, né? Mas eu pretendo ainda Se Deus quiser, né? Se Deus quiser Eu pretendo fazer uma base Bem no meio do mato Bem no meio do mato Bem na selva mesmo, entendeu? E aí você vai nascer a selva Pra visitar os passarinhos E eu, lógico, né? Eu falo demais, né? Mas é isso aí Tô só falando pra ver Ganhar tempo, né? E é isso aí, galera Daqui a pouco eu volto Vou estapôndo o todo ali Daqui a pouco eu vou Vamos já Formando o todo, hein? Deixa eu ver como é que tá aqui Eita A sofrência, como disse O nosso amigo Tá quase pronta E eu falo É o sacrifício Daqui a pouco vamos Ter o sacrifício de sofrer Eita É isso aí Apagar e sempre, né? Então Eu falei no outro vídeo, né? Na terceira base Eu fiz ela no morro, né? No mais descido No meio do morro, né? Aí você vê que Onde tem o todo, né? Tá uma chã, né? Uma chã, né? Um reto, né? Aí eu pusei aqui no morro pra cima E tem esse morro tá lá abaixo Eu fico no meio, beleza? Então você vê que Né? Aí você vê que Não é um lugar reto, né? O plano Mas, ó Aqui devagarzinho Depois eu vou dar uma limpada melhor, né? Aqui é aquele dia que eu vim Na correria E hoje eu já Remontei todinha a minha mesa, né? Já terminei ela Aí coisa é Da outra vez que eu vim aqui Eu vou dar mais uma limpada Aqui na Em volta aqui, entendeu? Porque eu limpei mais aqui Onde eu fico, né? Pra evitar algum bicho, alguma coisa, né? Poder pra cima Não tem nada pra cair na cabeça, né? É, tem que ficar ligeiro, né? Então é isso aí Eu ia fazer uma fogueira Pra poder assar a carne, né? Mas, como já falei Tá muito molhado, né? De ontem pra hoje choveu Só que em São Paulo parou Se você vê aí São Paulo parou Então eu tô fazendo no álcool, né? Mas o importante é Estar aqui, né? Ainda bem que eu trouxe a frigideira, né? Aí só Na frigideira aí Arroz tropeiro No capricho Picadinho, monte de coisinha dentro Eita Temperinho Da minha veinha Da minha esposa Ó, o temperinho Ó Temperinho Lá do Ceará Tempero bom É E uma carninha Bem Eu gosto dela É bem passada Eu não gosto dela mal passada Eu gosto dela bem passada mesmo É isso aí Daqui a pouco Vou pro sacrifício É Tanto que sacrifício é esse, senhor César? É comer É O para sofrer Você não vai sofrer lá, né? Eu não Eu vou pelo sacrifício de comer É isso aí Tamo junto Bom, o arroz já tá pronto Lá, o arroz tropeiro Agora eu vou estafitando esse bifinho aqui Já volta já Eu tinha trazido um paninho, né? Pra fazer um cuscuzinho, né? Aí Como eu não vou fazer Eu vou estar Dando pra segurar as panelas Eita, rapaz A bateria tá fraca, hein? Bateria fraca, hein? Ainda bem que eu já Já dei um salve pro pessoal, né? Já agradeci a todos vocês, né? Se a bateria acabar aí Vocês me desculpem aí, entendeu? É que infelizmente Eu gravo pelo celular E o meu celular Tá só por Deus Mas É o que tem pra gravar, né? É Ele coloca só uma bateria Eu uso aquele Carregador, né? Universal Porque ele tá quebrado Aquele pininho onde carrega, né? Então A bateria é viciada, rapaz Se você põe pra carregar Tá cheia Daqui a pouco vai vazia, rapidinho, né? Mas é isso aí A gente pode concordar, né? Então vamos lá Vamos aguardar Espero que Espero que aguente Pelo menos até Eu mostrar O almoço pra vocês, né? Pelo menos O arroz Tá pronto O arroz tá pronto Agora eu vou tirar Esperar a carne lá Espero que a bateria aguente Tchau Tchau Obrigado.